O departamento da web da Novo Tempo está lançando um novo formato de conteúdo pra você que gosta de tudo que a gente faz. É o Hope Hour, é um podcast e pra explicar esse novo conteúdo, eu trouxe aqui o Wagner Cantor, que é o dono desse produto aqui. Ele é o gerente do departamento da web da Novo Tempo e vai explicar com detalhes até porque ele tem doutorado em comunicação. Wagner, já me explica de cara, o que é podcast e por que esse nome, Hope Hour? Olha, duas ótimas perguntas, mas seja muito bem-vindo aqui, Jota, nesse novo espaço que a Novo Tempo tem. Bem-vindo a você, Anjo da Esperança, muito bom falar com você sobre esse novo projeto, Um Podcast. Podcast nada mais é do que uma roupagem diferente do que a gente sempre entendeu como rádio. É uma coisa muito sonora, uma coisa muito da volta do áudio, mas consumido pela internet. Então as pessoas têm ouvido muito podcast pelas plataformas de streaming de áudio, mas aí como é na internet, não é no rádio, pode também ter imagem. O que tecnicamente até o pessoal chama de videocast. Então o Hope Hour é esse produto onde a gente vai poder falar com as pessoas que vão apenas ouvir a gente ou a gente vai conseguir falar com as pessoas que também vão poder ver a gente aqui nesse espaço, o espaço do Hope Hour. Podcast tem, eu não sei você que acompanha aí a programação da TV, se você conhece, mas é um formato, né, Jota, que tem atraído muito o público, muita gente. Recentemente, explodiu. Explodiu. Então assim, tem podcast sobre diferentes assuntos, tem podcast que falam sobre muitos assuntos também, como é o caso aqui do Hope Hour. A gente sempre vai ter, como há Novo Tempo, né, uma pegada cristã aqui nas pautas, a gente vai falar de Bíblia, a gente vai falar de assuntos pertinentes ao mundo cristão. E por isso, Hope Hour, né. O que é esse nome, Wagner? Pois é, a gente é o canal da esperança, a gente é a voz da esperança, a gente diz aqui na internet que a gente conecta a esperança. Então Hope, né, é esperança em inglês. E aí, a gente tem um conceito muito conhecido no Brasil que é o de happy hour. Amigos que se reúnem, comem uma coisinha, bebem alguma coisa, meio que no fim do expediente, pra poder colocar a conversa em dia, desabafar e relaxar, né, pra a semana continuar. Então a gente criou um conceito diferente do happy hour, porque a gente quer trazer isso, amigos, conversa, comidinhas aqui e tal, pra ter um programa bem leve, um conteúdo bem leve aqui, mas a gente quer trazer esperança, né, então por isso o Hope Hour. Perfeito, Wagner. E eu tô curioso pra saber quem que você trouxe já no primeiro episódio, me conta. Olha só, hoje, né, acabou de estrear, o pessoal que, você que tá acompanhando a televisão, não viu nada sobre isso? Eu fui em vários programas, fiz várias coisas, mas você aí, que é anjo da esperança, já tá disponível. O nosso primeiro episódio, a gente lançou às 5 horas da tarde hoje, então você pode correr lá pra conferir. A gente trouxe o casal Bertotti, então a Fabiana e o Rodrigo Bertotti tiveram aqui, junto comigo, e junto com a Darcy, do revista Novo Tempo, onde a gente falou sobre casamento, família, comunicação do casal, criação de filhos, muito do relacionamento marido e mulher nesse podcast e tal, e a gente deu um título muito interessante, Quando Ninguém Quer Guerra Com Ninguém. Paz nas famílias. Wagner, só pra ficar bem claro pra quem tá acompanhando a gente, aonde as pessoas vão acompanhar isso? Não é pra TV, nem pra rádio, é pra internet. Não tem na televisão, não tem na rádio. Então, como tudo que a gente faz aqui na Novo Tempo, tem no NT Play, ntplay.com, nossa plataforma de streaming, tem lá uma aba do Hope Hour, você pode assistir, mas tem também o nosso canal do YouTube, é só procurar lá, Hope Hour, e aí você vai achar o podcast da Novo Tempo. E tem as nossas redes sociais todas, o Instagram é arropa, arroba, arrope, arroba, hopehournt. Aí você tem todas as informações também. Wagner, eu tô muito feliz de estar aqui, eu tenho certeza que você, que é anjo da esperança, também tá super curioso, né, caso você ainda não tenha ouvido ou assistido o Hope Hour ainda, já que já estreou, e eu quero que você dê uma palavra de agradecimento aos nossos doadores, por gentileza. Mais uma vez tô aqui, né, de tantas vezes que já fiz esse agradecimento por N projetos que eu tava envolvido, e muito obrigado a você, que é anjo da esperança, porque mais uma vez você dá a oportunidade pra audiência da Novo Tempo, ouvir dessa palavra de esperança num formato diferente, num local diferente que é aqui a internet. Então, muito obrigado, porque você faz isso acontecer. E você também pode fazer parte desse projeto ligando pra nós agora mesmo, no 0, operadora 12, 21, 27, 30, 30. Seja você também um anjo da esperança e leve conexão de esperança pras pessoas através da internet, através da rádio e através da TV. Volto com você. Tchau. Tchau. Tchau.